Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Dessa vez nós viemos trazer aqui o capítulo 239 do Top Revengers, que como sempre surpreendeu um pouquinho. Hoje vim até de óculos escuro aqui, porque esse capítulo foi o capítulo da moda, do design, então vocês vão curtir sim. Só que antes disso, tá chegando aqui pela primeira vez? Já chega junto se inscrevendo. Se você já é da casa, também chega junto dando like, comentando, compartilhando, que são coisas que ajudam pra caramba o nosso canal. E também, é óbvio, eu vou lembrar vocês aqui, se vocês quiserem conversar a respeito do Top Revengers a semana toda, cola aqui no clube de membros, porque qualquer membro que você se torne, você já tem acesso exclusivo ao nosso WhatsApp. E claro, conteúdos extras também você encontra aqui no canal, caso você ame conteúdo de Top Revengers. Inclusive, vou deixar aqui linkado no card, um vídeo falando sobre aquela escuridão dentro do mic. Eu sei que muita gente fica se perguntando e tal, então cola lá. Se estendemos um pouquinho nessa introdução, né? Beleza, vamos pra vinheta que daqui a pouquinho a gente vai falar tudo o que rolou nesse último capítulo. Então vamos ao que interessa, né? No nosso último vídeo de teorias que saiu sábado, a gente já tinha até brincado aqui que poderia acontecer do Takemichi surgir com o novo uniforme da Thousand Winters, moldado aí para esse desfile pelo Mitsuya. Infelizmente, a teoria ficou só no papel, não aconteceu de fato. Outras coisas aconteceram, mas também foram muito interessantes. Como sempre, né? O Kenwaku dando uma aula aí de roteiro pra gente aqui. As lutas não são tão legais assim, que são meio curtas. Pelo menos em roteiro, o Aku nunca nos deixa na mão. Começou o capítulo então, né? Com a galera já reunida ali no desfile. Tanto o Shifuio, quanto o Hakai, quanto o Takimichi, sentadinhos, bonitinhos. Com aquela camiseta bem brega da Thousand Winters. Pra esperar o desfile de moda acontecer, né? E tá todo mundo lá. A gente aparece de tipo... Tá todo mundo desfilando. Vários competidores. Eles tão lá bem deslumbrados, né? Com o que tá acontecendo. O Shifuio, o Hakai. O Hakai ainda até brinca, né? Nossa, que legal. As roupas bonitas. O Takimichi também fica bem surpreso. O Shifuio já tira uma onda falando que... É, tá bonito, mas nada como o gosto dele, né? Que ele que é o cara, né? Tá meio perdido na maionese o Shifuio, né? Dispensa comentários. Nisso, o Takimichi também fica sério ali. Lembrando das coisas que ele conversou com o Mitsuya, né? Que ele tinha esse grande desejo. De cumprir algo que ele também tinha combinado com o Drake, né? Isso é bem legal da gente relembrar, né? Era uma promessa que eles tinham feito, né? E beleza. Isso a gente tem um corte direto pros bastidores, né? Backstage. Onde a gente vê ali como que tá sendo feita a preparação, né? Enquanto tá rolando o desfile. O Mitsuya a gente descobre que é o último. Então a gente vai ver como é que tá sendo as coisas, né? Aquela galera do clube lá, do colégio, que ajudava, o clube de costura, que ajudava o Mitsuya. Tá todo mundo ali apoiando ele. Aquelas meninas são loucas por ele, né? Não é por nada, né? Que o Mitsuya também é um dos mais garanhões aí, pelo menos em estilo que a mulherada sempre tá atrás dele. E a gente tem lá a Yasuda, né? Que é uma das meninas que sempre tão ao lado dele. E ela tá ajudando ele. Fala lá que tá tudo pronto. Chama ele de presidente. O Mitsuya fala que não, não me chama assim e tal. Depois ela se confunde. Chama de volta. Mas é o jeito dela mesmo. Elas são muito fãs do Mitsuya. Não tem como discordar, né? E elas acham maravilhoso tudo que ele tá fazendo. E realmente, né? O trabalho do Mitsuya é muito bonito. E parem. Tem uma página que é muito importante. Temos que analisar isso aqui. Porque é quando a gente vê aquele sorriso que tinha vazado no spoiler. Realmente é o Mitsuya de capuz. Ele dá aquele sorriso que a gente já viu outras vezes, normalmente, de personagens que estão prestes a morrerem. Então, isso chega a ser preocupante nesse ponto. Porque é um sorriso que a gente sabe que nunca é tão bom assim quando ele é feito. Mas, voltando a isso, as meninas estão super animadas com o desfile de moda. Tudo vai acontecer, né? Estão ali preparadas. Chama o palco, o Mitsuya, pra apresentar suas modelos. E aí, acontece. Elas vão chegar, são a prova de duas mulheres ali vestindo as roupas. Vão se apresentar. E todo mundo começa a olhar. Cara, o Hakai fica todo animado. O Shifui também já manda ele ficar quieto pra eles aproveitarem o desfile. E é a obra final, digamos assim, do Mitsuya. Os Dragões Gêmeos. Chega no palco, então, duas pessoas. Eu não sei se são homens ou mulheres aqui no caso. Mas são modelos totalmente elegantes ali com as roupas que eles fizeram, né? E essas roupas que o Mitsuya fez, junto com a apoia das meninas ali, são, então, simbolizando esses Dragões Gêmeos. Uma roupa totalmente clara. A gente vê ali, eu nem sei dizer direito, porque eu não entendo de moda. Mas tem como se fossem caudas de dragões ali, feitas de cachemira. Do outro também, já tem um outro material diferente que eu nem sei qual que é. Uma preta e outra branca. Reluzindo, né? Então, a luz com a escuridão, digamos assim, né? Os dois lados dos dragões. E, cara, bastou aparecer, todo mundo ficou deslumbrado. A gente vê ali, inclusive, os juízes, né? Primeiro, uma juíza se derrete pelo trabalho. Depois, um outro juiz também fala que isso é incrível. E o próprio Takemichi também fica deslumbrado com tudo o que está acontecendo. Nisso, também, ele pensa em tomara que o Draken esteja vendo isso. Ele deve estar muito feliz com o Mitsuya, realizando um dos seus desejos, né? Então, isso é muito importante também para o Takemichi. E nisso, a gente já sabe o vencedor, porque nem tem ali debate. Parece que ele estava tudo rolando. Já saiu o vencedor imediatamente ao fim do último desfile, justamente o 15º, que era o Mitsuya. E, pasmem, né? Nossa, para muita surpresa da galera, né? O vencedor é, sim, o Mitsuya. Então, tipo, todo mundo fica feliz ali. O Hakai, o Shifu, o Takemichi e a galera. Porque, realmente, foi um trabalho muito bonito, né? E, quando, de fato, ele vai receber o prêmio, as surpresas começam, né? Apesar de quem já viu os spoilers já sabia disso, entre astros, né? Pelo menos, no começo. Porque a gente vê ele chegando com o uniforme da Tomã, que, inclusive, é bom lembrar, né? Foi ele que fez o uniforme da Tomã, caso vocês tenham esquecido. E também chegou com o cabelo raspado na lateral, mostrando a sua tatuagem de dragão. E se você ler o mangá com calma, porque tem muita gente que leu devorando, às vezes acabou passando batido. Mas o Mitsuya tem essa tatuagem desde a infância. Antes de conhecer o Draken, ele já havia feito. Tipo, os dois, coincidentemente, fizeram a mesma tatuagem no mesmo lugar. Só que ele acabou deixando o cabelo crescer e muita gente acabou esquecendo. Mas, sim, essa tatuagem dele já é bem antiga. E agora, com a morte do Draken, talvez para homenageá-lo, ele deixou novamente a mostra. Obviamente, as comparações, tanto com o Draken, mas também com o Madarami. Porque ele ficou parecido, sim, com o Madarami. Não tem como negar, né? Porque o Mitsuya é muito mais forte do que o Madarami. E acredito que ainda tem muito mais a apresentar. Porque lembrem-se daquela luta com o Taiju Shiba, que foi genial. Quando o Mitsuya e o Taiju se enfrentaram. Épica, né? Não tem nem como comparar, na verdade, com a força do Madarami. Beleza, ele chegou ao palco. Foi se apresentar. Teoricamente, todo mundo já começou a achar um pouco estranho, porque ele estava uniformizado. Normalmente, são uniformes de gangue. Então, algumas pessoas já reconheceram. Fizeram até a situação se ele era um Bozo Suku. E, para quem não sabe, são os motoqueiros, que são delinquentes. Normalmente, entre 15 e 20 anos no Japão. Mas é uma coisa mais da década de 70, 80. Hoje em dia, já não é tão popular como era naquela época. Tanto que, a gente sabe, né? Uma das referências para o Kenwaku e fazer Tocor Venge foi justamente a sua adolescência. Porque ele também era um Bozo Suku. E, claro, né? Infelizmente, tem muitas referências ao Japão Imperial. Então, tem muito preconceito que rola em cima do Japão Imperial. Não é uma coisa tão legal nos dias de hoje. Principalmente lá no Japão. Mas também para o mundo. Porque tem muitos ideais errados, digamos assim, né? Mas, voltando ao assunto. Muita gente achou que ele era realmente um menino de gangue. E, realmente, ele era. E, quando ele começa o discurso dele, isso fica muito claro. Porque é até emocionante. Mas, ele fala que agradece por ter sido eleito o vencedor. Também agradece as pessoas que o apoiaram, que o ajudaram a chegar lá. Mas, ele poderia recusar esse prêmio nesse momento. Porque ele tinha um outro objetivo novo. E, ele conta que esse motivo é muito plausível. Porque um velho amigo visitou falando que precisava da sua ajuda para enfrentar um outro velho amigo. Obviamente, o Takimichi já entendeu que era dele que estava falando, né? Mas, as pessoas ao redor não entenderam nada disso, né? Por final de contas, ele acabou de ganhar um prêmio de moda. Super disputado. E, ajuda muito no futuro dele. E, ele estava lá negando. Claro que isso também, né? Elevou os ânimos dos jurados, né? Porque eles acharam a loucura, né? O que ele estava fazendo? Deixando um prêmio tão importante de lado. E, aí, as pessoas também já estavam lá assistindo. Normalmente, deve ser um pessoal mais ligado à moda. Não tanto para gangues, né? Também não gostou. Começaram meio que vaiar. Jogar coisas no palco e tudo mais, né? Mas, isso não impediu ele de falar a verdade, né? Que ele precisava, sim, ajudar o seu amigo. Perguntando, inclusive, para o Takimichi se ele ainda precisa da sua ajuda. Porque ele quer fazer parte, sim, da Thousand Twitters. Isso é um sinal muito bom. Porque, com o Mitsui adentro, esse uniforme vai ser atualizado. De um jeito ou de outro, Shifuyu não tem como continuar com essa roupa. E, cara, uma frase que me chamou muita atenção foi justamente a frase final, onde o Mitsui fala, né? Que ele vai se negar a receber. E o motivo. O motivo disso era justamente porque ele não podia negar a ajuda ao amigo. E quando ele fala, né? Que ele não poderia abandonar um amigo. Isso, obviamente, para todo mundo que já leu ou assistiu o Naruto, vai lembrar de uma frase épica, que já virou poesia do Kakashi. Onde ele fala que quebrar as regras faz você um lixo. Mas você abandonar os seus amigos faz você pior do que lixo. Cara, essa frase é muito motivacional e também muito emocionante. E, obviamente, o Mitsui, ele deve ter lido Naruto também, né? Vai ver que tem Naruto lá no mundo do Stock Revengers. Porque ele praticamente falou a mesma coisa. E essa importância não tem como negar. Ajudar os amigos em primeiro lugar. Ou seja, ele está sacrificando esse futuro, talvez, brilhante que ele tinha pela frente. Para se envolver novamente no mundo das gangues. Enfrentar o Mike. Ajudar o Takemichi e seus amigos. E, ao mesmo tempo, resgatar um grande amigo. Principalmente porque o Mitsui é um dos membros primeiros aí da Toman. Aquela amizade que eles têm desde os 10 anos. Alguns até antes, né? E ele precisa também, essa missão que o Drakens foi agora, também está um pouco nas costas do Mitsui para salvarem o Mike. Enfim, né, galera? Mais um capítulo do caralho mesmo. Porque, apesar de estar mais calmo, está começando a aumentar, né? Aumentar o fogo ali. Está ficando cada vez mais emocionante. E a gente falou tanto aqui nesse capítulo dos Dragões Gêmeos. Que eu acho que nos próximos a gente vai continuar com essa temática de gêmeos. Porque aí vai ser a hora de recrutar, sabe quem? Eu sei que você sabe. Os demônios gêmeos. Esses mesmo, né? Smiley e Angry devem entrar também na Thousand Winters. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse capítulo. Se vocês estão achando muito calmo. Ou se vocês estão curtindo essa folga para respirar um pouquinho. Enquanto recruta todo mundo para a Thousand Winters. Enquanto isso, a gente segura essa emoção. Vai lá conferir o conteúdo extra, galera. E tem muitos vídeos legais de Tokyo Revengers. Então, vamos ficando por aqui, galerinha. Deixa o like a gente embora. Até a próxima. Valeu!